Chegou a hora da segunda parte dessa saga, maluca dos contos de fadas, onde tudo é mais torto que parafuso espanado. Se segura na cadeira que lava a história. Não contente com as absurdidades já existentes, o rei decretou que todos os seus secretários fossem despedidos, sem mais nem menos. E, em seu lugar, convocou para a missão sagrada um ser tão peculiar que até os grilos se questionaram. Um tamanduá bandeira. As línguas afiadas do reino não pararam de tagarelar sobre a decisão real. Um tamanduá bandeira como secretário? Isso é mais absurdo do que vaca voando. O rei, porém, não se abalou. Com toda a pompa de um soberano convencido, proclamou aos quatro ventos, este animal é o mais patriota que já pude conhecer. Ele ama a pátria, veste a camisa e, garanto-vos, terá desempenho mil vezes superior aos antigos secretários. Tudo é transparente, proclamava o rei, enquanto trazia todos os seus parentes para ocupar cargos importantes. Nas profundezas das matas, Marcos Vinícius tentou de tudo para encontrar seus leais companheiros. Ele fez coacegas em árvores de todos os tipos, desde as mais altas até as mais frondosas, mas, para sua perplexidade, elas apenas balançava e riam de volta, sem revelar nada além de suspiros de folhas. Determinado a não desistir, Marcos Vinícius teve uma ideia brilhante, bem, na verdade, não tão brilhante assim. Ele avistou um estranho objeto metálico no meio da floresta, um misterioso caixa eletrônico. Um, interessante, pensou ele consigo mesmo, enquanto coçava a cabeça. Sem perder tempo, decidiu aplicar sua técnica infalível, cócegas. Para sua surpresa e alívio, o caixa eletrônico não só respondeu às cócegas, mas também começou a soltar sons mágicos e piscar luzes coloridas. De repente, uma voz estridente ecoou, bingo! Você encontrou a pista mágica para trupe dos heróis perdidos. No canhoto que o terminal eletrônico cuspiu, estavam as coordenadas secretas para encontrar a galera. Sem dar bobeira, Marcos Vinícius com um movimento ágil e certeiro, fisgou um cometa que passava, que por uma feliz coincidência, estava indo direto para as coordenadas no canhoto. Como se estivesse surfando numa onda cósmica, ele pegou carona nesse cometa, rumo ao encontro da trupe. O cometa mágico que levou Marcos Vinícius através do seu estrelado. Este cometa, pertencente à fada da conveniência, convenientemente levou Marcos Vinícius para uma caverna escondida. Nesta caverna, estavam reunidos o Cavaleiro das Meias Desaparecidas, o Gablin nos tênis fedidos e a fada das sandálias voadoras. O interior da caverna era uma maravilha para os olhos, ricamente decorado e possivelmente parte de um templo ou edifício religioso. As paredes e o teto eram adornados com esculturas coloridas e pinturas vibrantes, que retratavam figuras humanas, animais e padrões geométricos. A iluminação suave realçava as cores vivas e os detalhes intricados da arte. Marcos Vinícius, após se maravilhar com a beleza do lugar, colocou os três a par da situação. Eles concordaram em ajudar a roubar o chinelo do rei. Cada um deles tinha habilidades únicas, que poderiam ser úteis para a missão. O Gablin nos tênis fedidos tinha a habilidade de liberar uma aura fedorenta de seus tênis, que era tão forte que poderia atordoar temporariamente seus adversários. O Cavaleiro das Meias Desaparecidas tinha a habilidade de transformar qualquer meia em uma bomba de confete, que ele usava para distrair ou derrotar seus inimigos. E a fada das sandálias voadoras tinha a habilidade de criar hologramas de objetos que conseguiam enganar as pessoas, fazendo-as acreditar que eram reais. Com essas habilidades em mãos, os três sentaram e começaram a elaborar um plano infalível para roubar o chinelo do rei durante o desfile real, que seria realizado dali a quatro dias. Eles riram e brincaram enquanto planejavam, tornando a situação toda ainda mais ridícula e absurda. E assim, a aventura de Marcos Vinícius, o Cavaleiro das Meias Desaparecidas, o Gablin nos tênis fedidos e a fada das sandálias voadoras começou. Eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. Mesmo que isso significasse roubar o chinelo de um rei, eles sabiam que a jornada seria difícil e cheia de perigos, mas estavam determinados a ter sucesso. Afinal, eles não eram apenas um grupo de personagens absurdos, eles eram uma equipe. E juntos, eles estavam prontos para enfrentar qualquer coisa. Os dias passavam porque, bem, se não passassem, não teriam passado. O tempo, esse velho malandro, passava como um relógio derretido numa frigideira, escorrendo pelos minutos e horas, sem deixar nada passar. O tempo, esse poupa tempo, esse passatempo, não poupava ninguém, nem mesmo o pobre ser humano. Ah, o ser humano. Esse ser pensante, que acredita ter controle sobre o tempo, mas na verdade, só está adiantando os ponteiros. O dia tão esperado que chegou chegando, o dia do desfile real. Um evento que fazia até os grilos usarem gravatas. As pessoas chegavam de todas as formas imagináveis, e algumas inimagináveis também. Carros voadores zumbiam pelo céu. Carros não voadores se arrastavam pelo chão, dragões cuspiam fogo em sinal de saudação, e carruagens puxadas por unicórnios coloridos desfilavam com elegância. A alegria era tanta que até as árvores pareciam dançar ao ritmo da música. Os duendes, conhecidos por sua habilidade culinária, estavam vendendo pizzas de todos os sabores, desde a clássica marguerita, até a exótica pizza de cogumelos mágicos, os elfos, sempre conectados, não perdiam a chance de tirar selfies com cada criatura mística que passava. Suas redes sociais estavam bombando. As fadas, com suas varinhas cintilantes, vendiam bebidas mágicas. O céu estava tão azul, que parecia pintado à mão, e o sol brilhava como um grande holofote, iluminando o desfile. Criaturas voadoras faziam acrobacias aéreas, enquanto criaturas místicas desfilavam com orgulho, mostrando suas belas vestimentas e adereços. Um grupo musical de samba se apresentava. Vim ver o rei, o pinguim com chapéu de pó, comendo brigadeiro, em cima de um limão. Nosso rei sabe o que é bom, adora o absurdo, dança tempo com as girafas, debaixo do calcão do sudário. Nossa pátria é linda, é um grande queijo suíço, com seus buracos misteriosos, é um paraíso risonho. Enquanto isso, na entrada do Castelo Real, Marcos Vinicius carregando uma câmera mágica e o influenciador Edo do canal Papachamei, estavam tentando persuadir o Tamanduá bandeira, que por acaso era o segurança do palácio, a deixá-los entrevistar o rei. Marcos Vinicius, com seu jeito eloquente, argumentava. Sabe, Tamanduá, todos os dias, quando vejo o sol nascer, sinto uma imensa gratidão por estar aqui. Nossa pátria é realmente incrível. A riqueza cultural, a diversidade de pessoas e paisagens, é algo que não se encontra em qualquer lugar. Com essa entrevista com o rei, vamos deixar os outros reinos com inveja do nosso. O Tamanduá bandeira, que até então estava desconfiado, começou a pensar. Ele olhou para o céu, depois para Marcos e Edo, e finalmente disse. É verdade. Podem entrar. O rei está no cômodo real. Vamos continuar a amar e honrar nossa pátria, trabalhando juntos para um futuro melhor. Já no seu cômodo real, o rei ficou radiante em poder conceder uma entrevista. Aliás, era a primeira vez que o rei participava de uma entrevista desde que Silvio Santos o entrevistou no SBT, no programa Tudo em Nome do Amor. O influenciador Edu, conhecido por suas perguntas inusitadas, fez o primeiro questionamento. Qual foi a última vez que Vossa Senhoria foi ao cinema? O rei, coçando a cabeça coroada, pensou profundamente antes de responder, faz tempo. Foi quando Dondon jogava no Andaraí e o cachorro do vizinho decidiu se aventurar na trama da história. Ah, que saudade daqueles tempos. A segunda pergunta não foi nada convencional. Qual é a marca de sabonete que você usa? O rei, com um sorriso travesso, respondeu, Bem, eu uso deslize e brilhe. Este sabonete não só limpa, mas também deixa um rastro de glitter por onde passa. Para aqueles dias em que você quer brilhar literalmente, é excelente. É o segredo para manter essa majestosa luminosidade real. A entrevista prosseguiu com mais perguntas pessoais absurdas e de nenhum interesse público. O rei não fazia ideia, mas aquela entrevista era na verdade uma distração que fazia parte do plano, na qual Marcos Vinícius, desintegraria os chinelos do rei com sua câmera mágica. Enquanto o rei estava ocupado falando sobre seu amor por torta de limão, Marcos ajeitou sua câmera especial. Ele mirou nos chinelos do rei e apertou um botão secreto. E então, P.I.F. Os chinelos do rei se desintegraram instantaneamente.O rei nada percebeu, já que agora falava radiante sobre a sua viagem ao planeta Saturno onde pescou. A fada das sandálias voadoras, com um aceno de sua varinha mágica, fez surgir um par de tênis brilhantes nos pés do rei. As outras pessoas viam os tênis, mas ele acreditava que ainda estava usando chinelos. O rei nada percebeu. O influenciador, com um sorriso no rosto, decidiu finalizar a entrevista com o rei. Ele se levantou, estendeu a mão e disse, Ótimo, já está bom. A entrevista ficou excelente. Obrigado. Está quase na hora do desfile. Alteza, o rei, satisfeito com a entrevista, respondeu, É uma honra. Que dia a entrevista vai ser exibida? O influenciador, com um sorriso malicioso, respondeu, Dia 31 de fevereiro, às nove e sessenta ponto do rei, sem perceber a piada, exclamou. Formidável, agora com licença, tenho que ir ao desfile. Marcos Vinicius e o influenciador saíram do castelo contentes. Mas, ao saírem, encontraram um cenário digno de um filme de suspense. O céu estava escuro, relâmpagos cortavam o céu e a vila estava deserta. Parecia que todos tinham saído correndo do reino. O que está acontecendo? Perguntou Marcos Vinicius. Olhando ao redor com uma expressão de espanto, o influenciador, sempre pronto para uma boa história, pegou seu celular e começou a gravar um vídeo. Olá, pessoal. Estamos aqui em uma vila deserta. Parece que estamos em um filme de terror. Marcos Vinicius olhou para o influenciador com uma expressão de incredulidade. Isso não é hora para brincadeiras. Precisamos descobrir o que está acontecendo. E agora, o que será que desencadeou essa estranha corrida? Será que, uma bruxa malvada lançou um feitiço de suspense irresistível sobre o reino? Ou será que todos os habitantes do reino saíram correndo, para não perder o último capítulo da novela? Quem sabe, não perca a continuação desta aventura hilariante e sem sentido, na qual Marcos Vinicius se tornará o improvável herói que o reino nunca soube que precisava.